Música 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 É vontade, rapaziada Ah, que bom, peraí, pode deixar a luzinha, deixa eu ir, a câmera tá sorto também, viu, é só esticar ali, é, ali tá sorto também É aquele que falou, né, ele vai pra lá, ó, ele vai pra lá, ó, ó, onde ele vai, ele sabe até onde tá o... Tapetinho, molhadinho já, só não aguarde Mas eu acho que vai secar, hein O cara nunca pega, quando pega, pega um grande, agora que vai pegar um vício danado, hein, olha ele aí, olha ele aí, ele tá chegando já Olha que maravilha Olha que bom Tá com cara, meu, hein, vai dar banho, com esse calor aí vai ser banho, hein Legal também esse teu passaguai, hein, Gustavo? Nossa, tá lá, engatado do outro lado lá Mais um? Briga grande também Olha aí Olha o moleque de vermelho lá, né? É Olha mais um lá, ó E aqui, como é que tá aí? Vocês vão olhando aí, quando eu tô filmando lá, hein Escapou, né? Vai não Tá rebocando o peixe pra não entrar na tabua Hummm Vamos lá, Yuri, tá saindo da filmagem, manda um olho aí Eu vou contar uma coisa, rapaz, esse pesqueiro aqui tá bravo Qual que eu filmo primeiro, de lá ou de cá? Qual que eu vou chegar primeiro aqui agora? Olha o olho lá Olha o olho lá Olha o olho lá Olha o olho lá O pigar tá saindo já Olha o olho lá Olha o olho lá Olha o olho lá Câmara aí, Yuri. Caramba, é grande também lá, meu. É, lá dá uns 20 quilos lá. Olha só. Boa. Está dando o que para esses peixes, Gustavo? Hein, Gustavo? Oi. Está dando o que para esses peixes? TNT. Quer ficar gigante, né? Só TNT, né? Está no sofrimento lá. Vai voltar, vai voltar aqui. Ele quer a madeira aqui. Agora, agora. Vem, vem. Vira a frente dele. Isso, assim, assim, assim. Está no Passaguá. Está no Passaguá, mano. Olha o tamanho do bicho. Nossa, é lindo. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho. Está tremendo, cara. Coitado. Vai, tem força. Olha só. Pesqueiro Itaúna. Vem para cá. Chega aqui, Gustavo. Vem cá. Não deu nem tempo de se trocar. Parece que a BR fazendo evento aqui, ó. O nome do campeão? Murilo. Olha o Murilo pegando um belo peixe aqui no pesqueiro Itaúna. Beleza? Briga boa na seta. Vem para cá, vem. Vem para cá, vem para cá. Olha só. Olha só. Já atingiu a foto? Já atingiu? Já. Vai lá. Como é que está a bateria? Deixa eu ver. Aí eu te chamo. Pesqueiro Itaúna. Mais um. Não dá tempo nem de se trocar aqui, hein? Você vai pensar em almoçar e esquece, né? Aí, Thais, Thais. Agora, na hora que ele estiver vindo, você tem que ir com a vara para trás, tá? O que ele estiver para cá. O louco, gente. Dá um olhe aí, sofredor. Foi embora lá para o meio, ó. Não, 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 não. Saiu? Saiu. Não está um grande igual do rapaz. Não, mas está bom. Não, não, não. Não, não. Minha, você pega o teixão. Antes eu te peguei, eu pegava a teia. Daí, né? Está indo? Está indo? Olha. Deixa eu ver. 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 Vai. 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 Ajoelho, joelho, joelho, joelho. Aê, aê, aê. Mais um no pescoço Itaúna. Beleza? Vou soltar, vou soltar. Deixa eu botar aqui, ver se eu pego o nem isso. Vai. Valeu, Gustavo. Olha, ele está construindo. Olha lá, está saindo outro lá. Não dá nem... O que é que eu li? É outro aí? Vamos lá. Vou te falar que a varinha vai desmontar no meio. Ô, Gui, vai enrolar tu tolinho aqui, Vi, ó. Mais um. Mais um. Fila da puta, ele cachim... Segundo ele foi tudo? Llegou lá de baixo. Llegou lá de baixo. Llegou de baixo. Já soltou até. Llegou tudo. Espera aí, Simão. Vai, vai soltar. Vai. Aê, garoto. Vai, vai, vai.